Juvenal ou Repoca. Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós. A Delegacia da Mulher da Capital iniciou investigações para apurar a realização de uma suposta festa em Teresina, onde mulheres são oferecidas em uma espécie de rodízio por cento e cinquenta reais. Um cartaz circula nas redes sociais informando a data, o horário e o local. A boate funciona no centro da capital e a festa seria realizada no dia 20 de novembro. A Delegada Vilma Alves está à frente das investigações. Esteve ontem à tarde no estabelecimento. Conversou com o proprietário. Segundo a Delegada, ele nega. Delegada, isso caracteriza exploração sexual? A Delegacia, a senhora como Delegada da Mulher, considera isso um absurdo, né? Que não pode acontecer. Nós estamos no século XXI. Como é que a mulher é mercadoria? É fazer o rodízio da mulher por valor de cento e cinquenta reais e fica até quando ele possa, até o ato sexual, até quando não quisesse mais, cansado. É um absurdo. Em Teresina, no caso desse, fomos tomar as providências. Eu fui, verifiquei, fiz a intimação do proprietário e tomei a termo todas as declarações que ele dizia que não sabia, não era responsável pela divulgação, né? Mas, mesmo assim, ele foi imediatamente, não botou nenhuma dificuldade em fazer o atendimento. Porém, eu acho que ele dizia que não tinha conhecimento, que não foi ele responsável, mas cabe a nós fazermos a investigação para ter a certeza de que ele é inocente. O proprietário da boate, 70 Drinks, a suposta boate que estaria oferecendo a festa, está aqui na delegacia da mulher e conversa com a gente. O senhor nega, não sabe de onde partiu isso aí? Eu nego, não sei de onde partiu. E, de antemão, quero logo saber as providências que a polícia vai tomar a partir de agora. Botaram um número lá totalmente diferente da boate. Não existe, mesmo porque eu não faço festa desse tipo. Não trabalho dessa forma. Eu trabalho dentro da lei, não trabalho errado. O senhor está disposto a colaborar com as investigações, né? Com certeza. Eu estou disposto a colaborar com todas as investigações cabíveis dentro da lei. Juvenal ou Repórter Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comporto pra você, satisfação pra nós Preparência